Oi rapaziada estamos de volta aqui mais uma vez e olha só os processos que estão sendo consumido nesse notebook aqui da Positivo X3000 3 a 5% de processo como vocês estão vendo e é um Positivo X3000 como vocês estão vendo dois núcleos né 320 GB de armazenamento e são dois núcleos para dois núcleos né dois núcleos e e 2 e 2 GB de RAM beleza então tá para mim tá aprovado eu tô testando aqui nesse notebook aqui que é um notebook eu uso para assistir YouTube para fazer esses testes ver que ele tá bem velhinho então observa que é o Windows né esse Windows e nós vamos falar mais sobre ele beleza então tá aqui ó digitei aqui dos mais pause break e aqui você vê que é 1.55 58 GB né 2 GB de RAM bom rapaziada dando continuidade aqui a ao vídeo né nós temos aqui a versão do Windows EA 10 Enterprise e a build né a vida clicando ainda mais erra que a gente vai conferir aqui agora que é um vídeo antiga né para aqueles PC que tem uma placa de mãe placa mãe antiga né que nem o meu que é da Foxconn né é h h alguma coisa 16 o meu né e o processador até que é um em 5 terceira geração né aí tem que haver analisar né mas aí eu tava vendo que essa versão também o bom dela também que é um vídeo gostei pessoalmente é que ela tem Hyper-V né mas vamos falar da versão da build né a versão é 16 16 0 07 né e o sistema do operacional é é a versão modelo de 14.393.5291 eu creio que isso aí é o número de série né e como havia falado em 2010 Enterprise não é muito tá muito clima aqui a as pasta e aqui né as pasta e o iniciar também né muito clima também muito agradável nossos olhos e a loja aqui funcionando é perfeitamente só lembrando que quando você for fazer é o pendrive botável né pendrive botável você tem que extrair a ISO fechou rapaziada toda vez que eu vou fazer o pendrive botável eu extraio a ISO para que ela vem arquivo compactado e logo mais eu vou mostrar aqui para vocês beleza e os crédito aí para equipe RH creator que é um trabalho aí né da equipe tá equipe RH que vai ficar aí na descrição do vídeo beleza e com essa aparência aqui muito agradável né que eu gostei muito também e o update control né é para desativar tá caso você não queira atualizar para manter a versão né e para notebook super recomendo que vocês acabou de ver no vídeo aí que a gente fez um teste notebook então você clica na que stop update não vai ter atualização caso você queira que atualiza estátil update tá não sei se é bem recomendável aí você atualizado mas como é para máquinas antigas acho que do jeito que tá aqui tá ótimo né eu vou você ver aqui aparece da lixeira da dos ícones tá muito bonito né e para finalizar esse vídeo é você extrair beleza clicou lá extraiu entendeu extraiu com em Rá beleza quer apagar aquela parte difícil obter controle total você clica aqui e excluir permanentemente já era não vai para lixeira ele já ele já é excluído permanentemente então tá muito leve como vocês viram lá no notebook nós vai conferir de novo nós vamos conferir de novo né e a utilização aqui do das do CPU se mantém baixo tá rapaziada então eu tenho uma máquina virtual aqui beleza e fechando aqui a máquina virtual lembrando a vocês que você deve extrair a ISO beleza rapaziada extrair a ISO ok então aqui você vem e clica para extrair a ISO extrair aqui fechando aqui fechou então é isso e tenha o programa e o enra instalado aí no seu PC e também baixe o Windows update aqui que eu tenho ó daqui no canal para você tá atualizando os driver e tá bem você tem aí um navegador aí e coloca no pendrive tá para você instalar o navegador aquele não tem navegador que eu não vi um navegador e navegador beleza então é isso nosso vídeo tamo junto grande abraço e valeu